Agora você falou sobre uma questão interessante que é a falta de confiança em si. A autoestima, a ansiedade, geralmente quem é ansioso tem uma autoestima bem, vamos falar assim, baixa. Em vários aspectos, pela questão de se comparar sempre ao próximo, por questão de comparar sempre o próximo a nós mesmos, e por uma questão de achismo mesmo, a pessoa não acredita no seu potencial, ela acredita que sempre vai ter alguém melhor, que sempre vai ter alguém mais inteligente, que ela sempre vai ser uma segunda opção, e são crenças que eu pego muito na clínica, né? Eu trabalho muito isso com as minhas pacientes mulheres, essa questão da autoestima e da solitude também. O ansioso, ele não sabe ser sozinho, a solidão para ele é muito difícil, porque ele precisa de atenção, ele precisa que as pessoas mostrarem para ele que estão ali para ele, né? É muito aquela questão da palavra de afirmação, o ansioso, ele precisa disso. E quando ele não tem isso, ele se auto-sabota. Quando ele se auto-sabota, vem essa questão da baixa autoestima. Tá, a baixa autoestima então é um sintoma de ansiedade? Também, também pode ser um sintoma de ansiedade. Tá, aí você imagina você ter um relacionamento com uma pessoa que tem baixa autoestima. Isso, quanto difícil não deve ser, né? É complexo, por quê? Porque a pessoa que tem baixa autoestima, se ela não acredita em si mesma, como que ela vai acreditar nos outros? Então, se ela não confia em si, ela também não vai confiar nos outros. É com isso que vem os ciúmes, é com isso que vem a desconfiança. Com isso que potencializa a ansiedade. Exatamente. E tem pessoas, inclusive, que durante o relacionamento, ela começa a ter muitas crises de ansiedade. Vamos falar sobre isso, inclusive. Tem pessoas que acabam o relacionamento porque durante o relacionamento, ela começa a ter crises de ansiedade. Quando que eu sei que o relacionamento está me causando ansiedade? Ou, na verdade, é a minha ansiedade que está descontrolada? O que eu quero dizer com isso? Quando que eu sei que eu já tinha uma ansiedade saliente, que eu já tinha uma ansiedade que era patológica, eu entrei naquele relacionamento e, na verdade, a ansiedade está destruindo o meu relacionamento. E não o relacionamento está me causando ansiedade. Porque a gente encontra no consultório esses dois perfis de pessoas. Pessoas que já entraram no relacionamento e já eram ansiosas, e a ansiedade dela está destruindo o relacionamento. E nós encontramos também pessoas que o relacionamento é disfuncional, não funciona, não é um relacionamento saudável, e está gerando nela essa ansiedade mais saliente. Como que eu sei dividir isso? Bom, vamos lá. Esses dois pontos. O primeiro é que a gente precisa se policiar. Algumas pessoas, elas entram num relacionamento e elas esquecem quem elas eram antes. Então, por exemplo, se antes eu já tinha crise de ansiedade, se antes eu já era uma pessoa muito ansiosa, o que esse antes pode estar interferindo no meu hoje? Vamos lá. Por exemplo, antes eu já acreditava no meu potencial antes da minha relação? A gente pensa, acreditava ou não? Uma boa pergunta. Antes do meu relacionamento, eu já me senti angustiada em algumas vezes, nas minhas relações interpessoais, por exemplo, no meu trabalho. Eu já acreditava que outra pessoa, do mesmo cargo que eu, por exemplo, era mais eficiente que eu? São perguntas como essa que a gente deve se fazer quando a gente para para pensar se a minha relação está me causando ansiedade. Porque essas perguntas, elas nos dão uma base para a gente saber se eu já vim para esse relacionamento ansiosa ou se esse relacionamento está me dando motivos para me tornar ansiosa. Os motivos. Ai, Andressa, eu acredito que eu não me sentia angustiada, eu era super confiante, eu acreditava no meu potencial, eu não tinha essas crises. Só que agora, hoje, o meu parceiro, a minha parceira, ela tem tal comportamento, ela age de tal forma, uma que me deixa aflita, que me deixa angustiada, essa pessoa é lá de tal forma, às vezes essa pessoa já me traiu, né? Que a traição é um dos grandes gatilhos nas relações amorosas que causam ansiedade. Então, esse outro, ele tem motivos, ele deu motivos plausíveis para essa ansiedade surgir? Aí, a pessoa, né, tem que fazer esse policiamento e responder. Deu, me deu motivos. Então, eu me sinto ansiosa hoje porque eu não confio, mas eu não confio por quê? Porque a pessoa fez tal, tal coisa e me deixou desconfortável. Eu me sinto ansiosa hoje porque eu não tenho um diálogo com o meu parceiro, eu não me sinto confortável, porque tem muito isso também nas relações, né? As pessoas, elas se sentem ansiosas e elas não partilham com o seu parceiro. Fica aquela rivalidade. Você é num canto, eu no meu, e o problema vai virando uma bola de neve, virando uma bola de neve, não existe esse diálogo e acaba que a ansiedade, muitas vezes, pode chegar a atrapalhar, porque a pessoa guarda para si. Então, isso é o que eu falo sempre às minhas pacientes, né, e alguns pacientes casais que eu atendo, é pratiquem o diálogo. Pratiquem o diálogo para você saber se essa ansiedade, ela já veio com você. Esse diálogo que você fala é um diálogo interno ou um diálogo com a outra pessoa? Com a outra pessoa, né? O outro, ele precisa saber também o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho um caso de uma paciente na qual ela vivia ansiosa depois do relacionamento porque ela não confiava no seu parceiro, depois que no início ela pegou conversas e ela guardou para ela. Então, aquilo foi acumulando e qualquer atitude, qualquer ação que ele tinha ia gerando desconfiança e ela nunca chegou para conversar. Então, quando a gente trabalhou essa questão da fala, né, que ela chegou a conversar, ela falou, Andressa, olha, eu estou bem mais tranquila, eu não tenho tido crise de ansiedade, o meu sono melhorou. Então, eu sempre falo, né, pratiquem o diálogo, conversem com o outro o que está causando esse incômodo.